Sejam todos bem-vindos ao primeiro versão brasileira podcast do ano e eu estou muito feliz aqui de estar anunciando esse convidado, das maiores vozes de aberturas musicais que a dublagem já teve, um dos maiores diretores musicais da Alamo também Anísio Melo Júlio, muito obrigado por topar participar, espero que goste da entrevista. Prazer Maurício, muito obrigado pela oportunidade de conversar, trocar ideia contar algumas coisas para os fãs que não conhecem porque o nosso trabalho é conhecido só na parte final ou seja, na música pronta entregue ao público muitas vezes o público não sabe quem foi que cantou porque não é uma pessoa aparente ali é a música à frente, mas é bacana também que seja assim que a música venha à frente e ela desperte a emoção das pessoas isso é mais importante do que cultuar personalidades isso aí é é irrelevante mas vamos em frente já faz tempo ainda me lembro de tudo aquilo que passou das palavras que nós dissemos paz, felicidade e amor essas são as nossas armas pra deter a solidão e a dor e para introduzir aqui nosso bate-papo eu gostaria de perguntar como que você entrou nesse mercado de música voltado especificamente para a dublagem brasileira como que você entrou nesse meio de aberturas e direção musical eu recebi recebi um convite da Alamo foi na empresa Alamo e isso foi em 1995 para ocupar o cargo de direção musical de um grande músico pra mim assim foi até eu até não digo questionei mas fiquei é assim balançado com o desafio porque era um grande cara o Caetano Zama foi um músico maestro e foi um dos músicos que foi responsável pelo lançamento da Bossa Nova em 1962 no Carnage Hall com Oscar Castro Neves Tom Jobim e toda aquela turma da Bossa Nova espetacular então assim eu um cara muito novo ainda com nove oito nove anos de experiência de carreira musical isso surgiu como um um desafio diferente eu sabia que teria outros tipos de necessidades assim de expertise a desenvolver para poder cumprir aqueles trabalhos desenvolver os trabalhos com a qualidade que a Alamo e as empresas que contratavam a Alamo para fazer requeriam foi um desafio foi bem estimulante aprendi muita coisa no processo de estar trabalhando e aprender foi muito legal eu gostaria de saber dentro da Alamo qual foi o primeiro trabalho que chegou para você para você fazer uma versão ou cantar alguma música como que foi que chegou esse primeiro trabalho e qual foi ele o primeiro trabalho na verdade ele foi um trabalho teste né que o senhor Michael entregou para a gente para ver justamente como ficaria o resultado final e a partir daquilo desenvolver naturalmente essa parceria que durou tantos anos foi uma música do fantástico mundo de Bob foram duas ou três músicas então em cima dessas músicas que falaram que teria que fazer eu vi que ela tinha vocais femininos masculinos com timbres e alturas regiões diferentes e isso requeriria assim outros vocais né e era um trabalho que envolvia duas três etapas a etapa de fazer a versão brasileira das músicas do vocal do canto propriamente dito e de toda a parte de produção né produção e mixagem então foi um trabalho assim muito estimulante esse trabalho ele foi feito no estúdio da Cláudia Jungblut e na ocasião que era da Cláudia Jungblut e da Vera Campos e nós fizemos lá e foi justamente uma equipe foi uma equipe que eu montei e ela durou do início aos últimos trabalhos que foram feitos através da Alamo né e daí deu certo deu certo o pessoal gostou do resultado tive assim a sorte de encontrar pessoas com quem eu já trabalhava na parte de produção musical de fonográfica né discos né de artistas de outros estilos e que tinham essa versatilidade né essa digamos voz de borracha né pra fazer as coisas do universo dos animes das músicas pra televisão que elas já tem outras demandas assim não é apenas a voz e uma interpretação muitas vezes é uma voz caricata é é um adulto cantando uma voz infantil ou uma voz de vilão com aquela interpretação já operística teatral né então é um trabalho muito rico e divertidíssimo de fazer assim muito bacana surgiu dessa forma foi um trabalho do mundo de Bob o fantástico mundo de Bob a partir dali eu já peguei foram cinco anos da série a gente fez esses cinco anos do Bob surgiu Dragon Ball Bob Esponja Hey Arnold é fora a parte de cinema que eram versões normalmente do inglês português e os animes japoneses aí no caso eu não falo japonês a gente pegava uma versão literal eu pedia uma tradução literal pra poder entender o contexto que ia ter que ser feita uma versão e daí nós fazíamos então foi um trabalho muito rico muito estimulante de fazer foi divertidíssimo e esse primeiro que você falou do fantástico mundo de Bob você cantou como o Bob também né então havia havia um dublador mas que depois de um período ele ele seguiu fazendo só a parte dos diálogos né da voz caricata nos diálogos da série ao qual eu não participei a minha participação foi estritamente na parte musical mesmo e nós fizemos vários assim no inicial era uma música que não demandava a voz do Bob a voz do Bob era falada nessas primeiras músicas havia um coral com vozes meio hollywoodianas e era uma história do Bob no fundo da piscina Bob foi ao fundo da piscina então era uma voz meio hollywood com vozes colocadas dessa forma como se fosse um musical da Broadway assim e o Bob fazia alguns pequenos comentários assim foi um negócio bem legal mas mais pra frente houve algumas músicas em que eu toquei e cantei Bob o Bob sentindo falta do Tio Ted então era o blues do Tio Ted então era coisa bem legal daí a gente fez esses vocais assim e aproveitando dessa coisa que você falou de fazer a versão brasileira eu queria saber como que funcionava esse processo de compor uma letra em cima de algo que vinha traduzido literal se você tinha uma certa liberdade pra alterar a letra da música ou se tinha exigência dos clientes de manter mais certinho então eu tive assim uma sorte de contar com a confiança dos contratantes tanto assim da Alamo quanto das empresas que sabiam que uma tradução literal não se faz em música isso assim é praticamente inexistente quando você principalmente quando você tem alguns itens culturais que funcionam dentro do ambiente onde elas foram criadas e quando são transpostas pra uma outra cultura pra uma outra língua aquilo talvez não tivesse o mesmo impacto pra letra pra comunicar uma ideia bacana as versões principalmente as músicas de abertura elas informam o que? um resumo do que vai ser é como se fosse um jingle a música de abertura é uma música de apresentação do que vai ser a série das emoções que vão acontecer é quase um briefing de todo todo o enredo toda a ação que vai se desenvolver então ela tinha coisas muito importantes a se preservar eu procurava o que eu procurei sempre preservar foi a linha melódica porque isso é o fundamental isso é composição não havia necessidade de fazer qualquer tipo de alteração porque era uma melodia feita por um arranjo instrumental muito bem montados muito bem compostos e criados agora quando você vai ver a letra de cada música e ver que ela não funde na cultura na outra cultura você vai ter que fazer uma adaptação uma adaptação uma versão por isso se chama versão e não tradução mesmo a tradução quando se trata de tradução de livros de filmes a própria legenda dos diálogos muitas vezes existem expressões que são do idioma e elas não não dariam assim nem o tempo nem pela duração porque existe aí já uma coisa da sincronia labial do que é cantado da prosódia que você encaixar uma melodia com uma letra dentro daquela divisão rítmica também ficaria estranho então existe uma coisa no universo da tradução que fala tradutore traditore é um ditado italiano o tradutor é um traidor porque ele não consegue não que ele vá digamos deturpar mas é porque muitas vezes a tradução pede que você faça em nome de uma compreensão melhor alterações no sentido não significa que você não saiba traduzir aquilo vou dar um exemplo você chegar nos Estados Unidos e uma pessoa falar I'm thirsty that I'm spitting cotton eu estou com tanta sede que eu estou cuspindo algodão essa é uma expressão que não se usa no Brasil você fala eu estou morrendo de sede e provavelmente dessa forma seria traduzido num diálogo de um filme ou de um livro então tem essas adaptações as adaptações são para isso para tornar a comunicação mais fluida o recado seja dado de uma forma mais direta esse é o espírito da aversão no caso não é causar aversão é dar uma aversão do que é comunicado com certeza e entrando nesse mundo agora de abertura desenho animado que é o que chama acho que a maioria dos seus fãs que curtem o seu trabalho teve um desenho que eu assisti bastante durante a minha infância que foi o Dog Funny e você fez algumas músicas no Dog Funny como que foi te marcou esse desenho na hora que você foi fazer as músicas dele foi muito legal o Dog Funny porque ele tinha algumas coisas a ver com a minha vida também é assim por exemplo o meu pai era um artista plástico escritor uma figura incrível culturalmente assim muito versátil e muito talentosa e também tocava tocava violão compunha né por exemplo no Dog Funny tem em alguns episódios as coisas musicais além das vinhetas aquelas coisas aquelas coisas assim ela tinha outros elementos como por exemplo o pai do Dog teve uma banda na fase jovem dele que eram os beats né e daí eles celebram a volta dos beats né então isso era uma coisa bacana que eu vi assim em casa e eu era um fã sempre fui um fã dos Beatles né então quando eu vi os beats era uma clara referente aos Beatles né o próprio nome Beatles ele era um trocadilho que tinha a ver com besouro de Beatles com dois Es né e o beat de batida né de batida né então é como se fossem besouros com swing com batida né pra você ter uma ideia eu vou abaixar aqui vou sair um pouquinho da tela mas eu vou esticar o braço ou seja tá a distância assim de um metro de mim uma coisa pra você ver a influência dos Beatles na minha vida olha esse aqui esse aqui é um é um Hoffner é o baixo que o Paul McCartney usava olha aqui então assim é uma coisa que eu uso no estúdio também agora nesse momento mesmo esses dias eu tenho tive um convite pra fazer um show tocando apenas músicas dos Beatles então aquilo foi um presente pra mim né então o que eu fiz eu preparei é 40 músicas dos Beatles pra fazer um show de duas horas é tocando e cantando todas as coisas dos Beatles então eu tô me divertindo aqui no estúdio nesse período que é um pouco mais tranquilo período de janeiro e fevereiro é normalmente eu tô fazendo alguns pequenos projetos assim de estúdio né tem a Melo Music que é a minha empresa já desde 98 então eu faço produções fonográficas versões também então quem precisar e quiser conhecer também o trabalho aqui vem fazer uma visita que vem conhecer precisando de alguma coisa a gente tá aqui pra ajudar né pra fazer os sonhos se materializarem meus sonhos musicais é tem alguma rede social que você da sua da sua companhia aí pra deixar aqui na descrição do vídeo sim é a Melo Music fonografia dublagem e som então tem um perfil no Facebook pode entrar em contato com a gente pode também entrar em contato comigo no Anísio Melo Júnior Facebook Instagram também no canal do YouTube Anísio Melo Júnior e também do Anime Voices Brasil que é um projeto que nós fizemos aí a gente pode conversar também um pouquinho sobre ele não vou dar spoiler beleza é todas as redes sociais aqui onde você pode encontrar o Anísio tá tudo aqui na descrição viu pessoal pra quem quiser trocar uma ideia quem quiser saber detalhes sobre a companhia e etc Anime Voices também tá tudo aqui embaixo viu é é é é prosseguindo aqui prosseguindo aqui um pouco um desenho mais antigo não sei se você se recorda mas você fez uma abertura pro desenho do Mega Man que é um personagem é sensacional de videogames assim e uma das coisas que o público mais gosta é essa abertura do Mega Man que ficou marcada você lembra como que foi fazer esse trabalho? eu lembro eu lembro que ela teve até uma característica assim foi a versão que nós gravamos assim e fizemos num tempo mais simples ela foi feita num intervalo de um excedente de estúdio eu tinha feito na época eu ainda não tinha uma empresa própria um estúdio próprio e eu gravava num estúdio chamado Nota por Nota que era o estúdio de um grande amigo guitarrista e produtor o Marcos Buru e nesse estúdio nós tínhamos um período assim alugado uns 4 5 horas para colocação de vozes de algumas músicas do era do Fantástico Mundo de Bob então foi de lá e ficou um excedente de horas eu estava já com uma letra pronta é uma letra muito curta a abertura do Mega Man é a ferro e fogo Mega Man ele é puro aço Mega Man é a ferro e fogo Mega Man vai vencer o mal o mal o mal e a única coisa que nós tínhamos um instrumental que ele não tinha alguns efeitos que na animação da abertura tinha umas explosões assim e a gente achava estranho a imagem eu achava assim que faltava alguma coisa daí eu peguei uma bateria eletrônica que eu devo ter ela por aqui em algum lugar isso naquela época porque eu guardo alguns equipamentos vintage porque eles têm sonoridades que são especiais é claro que você tem coisas mais modernas mas algumas coisas vintage por exemplo esse Hoffner era um instrumento dos anos 60 e você vai buscar aquelas sonoridades e essa bateria eletrônica tinha alguns efeitos de explosão gongo chinês uma coisa assim que ficavam bacana na música e eu sempre andava com um kit de sobrevivência na selva quando eu ia estudar ia gravar então eu pegava eu tinha esse material eu simplesmente instalei gravei os vocais que faltavam naquela hora excedente eu falei ainda tem mais tempo? tem ah legal daí eu peguei e gravei vendo o vídeo sincronizado vendo as explosões e sincronizando e foi dessa forma que foi feito foi muito rápido porque eu já tinha a versão pronta o trabalho final apesar de rápido ficou bem legal e marca até hoje de forma geral muitas vezes são coisas simples é um pouco tempo a música de abertura você vê elas são sempre muito curtas a do Mega Man se não me engano deve ter um minuto se tanto as do Dragon Ball as versões TV Size que eles chamam elas tem um minuto e quarenta não muito mais que isso só as versões completas que já tem três minutos e quarenta no tamanho de uma música como é apresentada nas rádios normalmente de outras bandas mas foi dessa forma o Mega Man vamos conquistar as esferas do dragão levar pra luta a garra de um vencedor correr e pegar as esferas do dragão são tantas maravilhas pra descobrir a fantástica aventura começou neste mundo de emoção que você chegou agora aproveitando que você falou de Dragon Ball eu queria entrar nesse universo gigante que é a Dragon Ball e que tem muitos fãs e fãs que adoram a sua voz talvez seja um dos trabalhos que você é mais reconhecido que foi a abertura do Dragon Ball Z a segunda abertura o que que o Dragon Ball de maneira geral impactou na sua carreira olha o Dragon Ball ele foi o anime foi das músicas dos trabalhos que eu desenvolvi pra Alamo foi a música que teve maior impacto de visibilidade pra carreira pro trabalho que eu desenvolvia tanto que isso também foi uma coisa feita em se não me engano em 95 96 um dos Dragon Ball foram vários teve o o Dragon Ball da Fantástica Aventura que já foi uma segunda versão a primeira versão não foi feita na Alamo ela foi feita pelo meu amigo um grande cantor Rubinho Ribeiro foi feita pela Gota Mágica que era outra empresa inclusive com os instrumentais feitos aqui no Brasil A que eu fiz da Fantástica Aventura ela já foi ela já foi veiculada pra Globo anos depois inclusive o We Got a Power foi lançado antes dela ela foi posterior apesar de ter sido lançado antes a versão do Dragon Ball então foi um trabalho bem legal eu fiquei muito feliz de fazer o impacto foi um dos fatores que ajudou manter esse trabalho vivo na memória da geração de crianças e adolescentes é que ele foi exibido e veiculado por muitos anos seguidos em duas plataformas e justamente num momento em que o comportamento do público migrava da TV aberta para as TVs fechadas as TVs de assinatura então foram praticamente 10 anos sendo veiculado todas as manhãs na TV Globinho na Rede Globo e paralelo a isso no Cartoon Network e o Cartoon Network tinha um diferencial em função de ser um canal fechado eles tinham as músicas de abertura inteiras do começo e no final então isso digamos assim oferecia uma experiência musical no caso do anime mais completa para os fãs e a Globo no começo colocava as músicas integrais daí depois em função de questões comerciais afinal um segundo publicitário numa TV aberta custa muito dinheiro então as pessoas começam a ter talvez eu diria assim tomar atitudes ou fazer escolhas em sacrifício do trabalho de outras que no caso é o trabalho musical mas assim o foco inicial do público realmente é assistir a história só que a música teve um impacto bacana porque ela falava sobre tudo que acontecia na história eu tinha um assim tive uma preocupação muito grande na época ao fazer as versões do que? que o Dragon Ball é uma história de luta de disputa e muitas vezes a luta e a disputa são atos vinculados à violência e a violência a gente sabe que não leva a bons lugares na maioria dos casos mas sendo que na fantasia sempre existe uma contraposição do bem contra o mal e eu procurei assim nessas músicas valorizar o que eu considero mais especial e mais legal também para a educação de crianças porque a criança se educa muito através da brincadeira da diversão da animação dos desenhos do lado lúdico é uma ferramenta também de educação e pedagógica e eu pensava até por na época meu filho tem mais de 30 anos tem 33 anos mas na época ele era uma criança que também assistia Dragon Ball então eu via o impacto que os desenhos causam no universo no imaginário das crianças então isso também te dá uma grande responsabilidade de não falar bobagens ou se você vai de alguma forma impactar que seja um bom impacto que você gere e eu procurei nas músicas valorizar e destacar o poder da união o poder da amizade o poder da fé nos seus sonhos para realizar coisas grandiosas que a magia muitas vezes ela está nisso no poder da amizade no poder da união de você não desistir você persistir nos seus sonhos nos objetivos que você quer alcançar e num mundo como hoje que a gente vê o mal tão bem organizado por que não fazer um bem organizado as crianças se unirem as pessoas se unirem em prol de objetivos legais nobres então isso era uma coisa que para mim eu sentia que eu estava fazendo uma coisa boa para as pessoas pensando dessa forma e procurando agir dessa forma no caso das músicas eu tive uma surpresa até interessante muitos muitos anos depois dessas músicas serem veiculadas houve uma uma série de manifestações de rua você naturalmente se recorda sobre aumentos de passagem de ônibus e as pessoas saíram brigando protestando na rua teve os black blocs e saíram quebrando tudo um monte de coisa mas eu vi gente fazendo manifestações pacíficas e uma delas o pessoal empunhando umas placas com as letras e cantando as músicas do Dragon Ball assim que eu posso pressentir o perigo e o caos e ninguém vai me amedrontar que com a minha mente eu vou a mil lugares a imaginação me dá forças para voar sonhos que desejamos alcançar ser alguém com poder maior do que você já tem liberdade de correr pelo céu sempre unidos vamos triunfar se a nossa luta não é uma reivindicação no caso é para valer eu vou mostrar o meu valor então eu achei bacana que aquelas crianças cresceram e aquilo de alguma forma virou um valor introjetado e elas fizeram essa leitura que eu gostaria de ter de alguma forma impactado as pessoas quando você escreve canta e fala eu acho que se você tem essa visão do impacto que você pode gerar tanto bom quanto mal é só você ver grandes oradores você vê grandes oradores e nem todos com um fundo ou uma intenção tão humanista é só você ver os discursos do Hitler do Fidel Castro e de vários líderes que ficavam horas e horas e encantavam e inflamavam as massas então assim o poder é uma palavra que tem duas vias você tem um poder de dominar de conquistar mas você também tem um poder que é paralelamente a uma responsabilidade ao poder de colaborar influenciar de oferecer uma solução emprestar o seu olhar da realidade para outros para que outros vejam também de uma forma mais enriquecida a realidade e é uma letra que dá para ver que é muito atual se você desconstruir ela pegar os versos é uma coisa que está muito presente na nossa realidade não só na realidade do Dragon Ball mas na vida real mesmo é uma letra muito atual fica um trabalho muito legal obrigado é uma intenção quando você procura fazer trabalhos que tenham seja uma coisa além do distraimento porque existe uma indústria de criação voltada para o entretenimento e particularmente eu não gosto desse termo porque entreter é distrair eu não quero distrair ninguém se eu puder eu gostaria que as pessoas fossem menos distraídas e prestassem um pouquinho mais atenção no que está acontecendo quando se contavam histórias há 3 mil anos atrás há 2 3 mil anos atrás as fábulas gregas do Esopo depois as fábulas do Christensen e de vários outros os Andersen dos irmãos Green todas essas histórias as próprias histórias que você vê na Bíblia elas são maneiras de dar algum tipo de ensinamento para as pessoas tanto que existe aquela expressão que às vezes a gente não pensa muito no significado delas qual é a moral da história a moral da história qual é o ensinamento disso por exemplo no Dog Funny no final de muitos muitos episódios ele tinha lá como quem fala querido diário hoje eu tive um aprendizado de uma coisa eu aprendi um negócio super legal eu aprendi uma coisa com os acontecimentos essa é a moral da história então você vê esse tipo de coisa é legal entender a moral da história eu acho isso aí bacana também fica menos vazio fica menos distraimento fica mais educação iluminação de alguma forma você acender uma luz para a pessoa enxergar um pouquinho melhor uma luz no fim do túnel que não seja um trem vindo na sua direção mas que seja uma luz para você enxergar a dimensão daquele túnel e para onde ele pode te levar isso você pode até não perceber mas o meu coração se amarrou em você que precisa de alguém para te mostrar o amor que o mundo te dá meu alegre coração palpita por um universo de esperança agora eu queria falar de um projeto que encantou os fãs nos últimos anos qual você faz parte que é o Anime Voices BR que é sensacional queria saber como que surgiu a ideia desse projeto e como que é participar de algo tão grandioso assim então o Anime Voices Brasil ele surgiu de uma conversa minha com o meu então produtor meu amigo Marcelo Gennari um produtor no Rio de Janeiro e falando sobre a gente falando sobre uma banda que é o Jump Project uma banda japonesa que tem que ela conta com vários cantores de anime originais cantores oficiais das músicas no Japão e que se reúnem para fazer um show em que eles fazem duetos fazem apresentações solos dos sucessos que foram foram assim impactaram essas gerações e se reunir em forma de uma grande irmandade uma brodagem mesmo inclusive tem um cantor brasileiro que também integra ocasionalmente os shows o Ricardo Cruz meu amigo também artista muito talentoso então dessa ideia do Jump Project conversando isso em 2013 mais ou menos falando com Marcelo a gente podia convidar alguns cantores só que daí eu tive uma ideia eu nunca fui uma pessoa adepta a clubes fechados porque tem um cara chamado Groucho Marx um grande humorista que influenciou vários outros humoristas como o Jerry Lewis como o Jim Carrey e outros que ele tinha uma forma peculiar de pensar ele falava assim entre as outras frases dele meio nonsense mas que faziam muito senso era assim eu não faço parte de clubes que me aceitam como sócio falava assim então isso era por quê? porque criticando um pouquinho a estrutura fechada dos clubes e às vezes você fazer unidades muito fechadas então a ideia que eu tive e falei com o Marcelo foi Marcelo além dos cantores oficiais que a gente vai convidar que tal a gente convidar youtubers que na época estavam começando a surgir com uma qualidade interessante ele falou olha tem cantores muito bons que apenas não estiveram na hora certa no lugar certo para ser um cantor oficial mas que estão despontando com qualidade com conteúdo bacana parecem ter uma atitude legal tudo ali que bacana vamos daí nós convidamos cantores inclusive na formação atual nós contamos inclusive com uma das cantoras a cantora a Luciane a Lucilu que foi das primeiras a ser convidada a integrar o projeto então isso foi foi baseado nisso essa foi a fonte de inspiração uma outra coisa também foi para aprimorar um pouquinho os animes para os espetáculos para os shows eu já estava fazendo shows solos nessa época com esse meu empresário e com esse doutor ou o Marcelo Ginari e daí o que surgiu é que eu comecei a sentir que o universo do anime tinha shows com músicas de um minuto e quarenta e eu estava acostumado a fazer shows num formato em que tem uma banda fazendo solos e fui pesquisar junto com ele falei Marcelo você acha que tem versões full completas dessas músicas daí a gente foi descobrindo e pesquisando e descobriu que tinha várias daí falei assim bacana vamos fazer isso daí nós pudemos oferecer dois tipos de shows tanto com as bases instrumentais prontas originais quanto disponibilizar esse material para músicos como eu que também sou contrabaixista além de cantor pudessem preparar uma banda uma estrutura de banda base com essa estrutura mais longa com espaço para solos com uma segunda parte de letra que normalmente não tinha não tem no tamanho TV ou TV size que a gente chama costuma chamar das músicas de abertura que eram muito curtas então nisso isso também nos gerou um problema agradável que foi o que? prazeroso na verdade um desafio prazeroso existe aquela aquela música feita sob encomenda para uma empresa como era no caso que nós fazemos para a Alamo mas existe também o fan sing que é o fã cantando ou uma letra ou uma versão de uma música que ainda não foi feita feita exclusivamente para os fãs sem visar um interesse comercial direto indiretamente ia acontecer porque isso gera shows e os shows são espetáculos profissionais mas assim o bacana é que a gente pôde escrever a segunda parte da Igarapower do We Are Angels todas as músicas de anime que necessitavam em alguns casos com outros cantores fazer uma parte em português e a outra em japonês e depois chegou a um ponto em que por exemplo atualmente nós devemos em breve ter um vídeo também no canal do Anime Voices e que vai ser comigo e com o Diogo Miyahara que é um cantor excelente brasileiro mas que morou muito tempo no Japão e tudo tem um domínio pleno da língua e nós fizemos uma música que é original essa música não foi lançada em TV tanto a parte em português e em japonês apenas no Japão que é do Kamen Rider Kuga um tokusatsu então em breve eu estou só dando essa de que esse vídeo está pronto vai ser lançado em breve vai ser disponibilizado no meu canal do Anísio Mello Jr e do Anime Voices Brasil também para vocês conhecerem esse outro lado então esse foi feito essa progressão esse desenvolvimento tem um elemento novo que são letras novas feitas exclusivamente para os fãs sem um caráter comercial da escrita delas nós não fomos patrocinados por ninguém nós nos auto patrocinamos é um negócio auto insustentável insustentável nós fomos fazendo mesmo e é prazeroso assim e o legal foi ver a resposta dos fãs nós temos aí um número considerável de assinaturas no canal quem quiser conhecer um pouco mais por favor se inscreva dê o seu like clique lá também no sininho para as notificações no canal do Anísio Mello Jr e no canal do Anime Voices Brasil sempre vai estar levando novidades aí para vocês fazer a minha minha pequena divulgação aqui para que vocês conheçam mais a nossa ideia é sempre estar divulgando ali para vocês aí o máximo temos uma plataforma legal deve estar aproximadamente chegando uns 50 mil fãs então é muito bacana isso assim eu não estou nessa fúria da monetização para mim o meu papo é muito franco minha conversa é muito direta sempre foi a minha intenção é divulgar isso eu acho assim esse lado do lazer da cultura japonesa tem elementos muito legais tem muitos amigos na colônia japonesa e além da cultura da alimentação da poesia eu escrevo muito também então eu devo lançar um livro de raikais aí também não tenho data prevista para isso é o que eu gosto muito do da estrutura e do pensamento do japonês eles são coisas realmente um grande aprendizado que o Brasil poderia ter em termos de civilidade de civilização de cultura de ânimo e empenho pelo trabalho de organização de respeito ao próximo quando nós nesse período todo de pandemia nos vimos com um novo elemento um novo utensílio que eram as máscaras isso já acontecia no Japão há muitos anos mas não como uma forma de proteger a si mas uma forma de proteger o outro não havia uma pandemia de covid uma coisa assim mas havia uma gripe uma tosse outras coisas e a pessoa quando estava com tosse resfriada ela não gostaria ela não gostaria de transmitir isso para outra pessoa isso é a intenção do que? de se preservar e de respeitar o outro então se a gente tiver essa visão esses pequenos aprendizados que se vê na cultura japonesa me encantam e fazem com o meu respeito a eles cresça cada vez mais então não é só a música ali é todo um conjunto de valores também que eles trazem que é muito bacana muito positivo gosto muito do jazz também e vi bandas incríveis de jazz dos anos 60 para cá assisti uma que esteve aqui no Brasil chamado Cassiopé música instrumental já um pouco mais moderna não é aquele jazz tradicional americano mas assim são músicos incríveis que inclusive o baixista gravou com o Djavan quando você vai ver eles estão em todos os lugares fazendo coisas incríveis vale a pena dar uma olhada com uma atenção especial aprendo muito com eles uma cultura muito rica de verdade e a nossa também uma hora a gente vai acabar se surpreendendo com as pesquisas até arqueológicas de população quando você vê a população indígena e os traços indígenas você vai vendo uma proximidade muito grande com os esquimós com os japoneses com os chineses com os mongóis não é uma coisa assim que nasceu em sementes jogadas pelos continentes afinal esses continentes nem eram separados antes eles eram uma coisa só se chamava isso aqui de uma terra só pangeia e depois que foi se fracionando na geologia as minhas histórias são meio viajantes mas assim é porque eu vou conectando as coisas ali vai acontecendo espero que gostem da viagem e da conversa eu gostaria de fazer um pedido não sei se você pode atender mas eu gostaria de encerrar esse bate-papo com o Igor Otapower você consegue dar uma palinha aí da letra consigo eu vou fazer o seguinte eu estou aqui com o computador ligado puxar aqui um instrumental do Igor Otapower Dragon Ball Z sonhos desejamos alcançar ser alguém com um poder maior que você já tem liberdade é correr pelo céu sempre unidos vamos triunfar e se a nossa luta é pra valer vou mostrar meu valor prego o poder meu compromisso é sempre do que vencer segunda frase eu surgir entre as nuvens do céu a eletricidade das coisas vai mudar entre a vida e a morte aventuras vou viver na escuridão mistérios posso ver o futuro todo vou mudar nova estrada com a luz do sol vamos te trazer liberdade é correr pelo céu sempre unidos vamos triunfar e se a nossa luta é pra valer vou mostrar meu valor pra global meu compromisso é sempre vencer desejamos alcançar desejamos alcançar serão bem com um poder maior que você já tem liberdade nova era vai chegar tem energia tem um para usar e com alegria de viver ninguém vai me deter pra comporrer meu compromisso é sempre vencer é isso aí maravilha que lindo valeu Maurício queria te agradecer imensamente a oportunidade pra gente conversar bater um papo com os fãs contar um pouco desses bastidores porque quem vê a música pronta não vê todas as histórias que estão em volta quantas pessoas especiais ali que fizeram parte de tudo isso eu fico muito grato e emocionado por fazer parte da infância e da adolescência de tanta gente no Brasil e até fora dele tem muitas histórias que se eu contasse pra você é de cair pra trás pessoas que utilizaram a música como ferramenta de cura ou seja pra que como uma coisa motivacional num momento de recuperação de um acidente crianças que ficaram em coma por meses isso fora do Brasil sabe um caso de um um fã que era de Portugal e que ele uma criança de sete anos de idade que sofreu uma queda de um prédio caiu de cabeça do quarto andar de um prédio ficou sete meses em coma e o pai me pediu pra gravar pra ele a música tudo então ver essas coisas são incríveis e ele dizendo que ele colocava a criança em coma ele colocava a música do lado e pra e aquilo ajudou na recuperação começou a mostrar sinais tudo a música tem um poder incrível de ativação neurológica também maravilhoso e daí eu vi isso assim a gente fica chocado a gente muitas vezes não espera não entende é uma coisa que o Humberto Eco falava sobre as criações da obra aberta depois que você entrega uma obra um trabalho faz uma criação artística você não tem domínio do impacto que ela vai ter nas pessoas então saber que você teve um impacto positivo como muitas vezes a frase que eu mais ouço olha você fez parte da minha infância e eu sempre digo eu espero que eu tenha feito parte de uma forma alegre positiva ah sim então beleza então deu certo o meu plano essa ideia com certeza bacana Maurício muito obrigado pela oportunidade e parabéns pela sua iniciativa isso ajuda muito no firmamento da memória um pouco da memória cultural da memória musical brasileira e especificamente da memória do universo das dublagens e dos animes das versões brasileiras muito obrigado eu que agradeço estou arrepiado com suas palavras aqui porque assim como muitas pessoas já te disseram você fez muito parte da minha infância e ver esse show agora que você fez no final foi muito gratificante eu que agradeço pela disponibilidade e estou sem palavras muito obrigado mesmo precisando fazemos aí a segunda dose depois contando muito mais história e das atividades atuais também que agora a gente está na fase de conclusão de uma ópera rock e com mais de 35 músicos vão acompanhando no canal que eu também vou disponibilizar alguns conteúdos de outros trabalhos para que isso seja um link as pessoas conheçam algumas produções atuais que a gente está fazendo também tá bom então um grande abraço muito obrigado e a gente está à disposição aqui de vocês sempre que precisarem vai ser um prazer e uma honra tá obrigado mesmo se vocês gostaram deixa aqui o like de vocês aqui embaixo se inscrevam no canal caso não seja inscrito e se inscrevam nas mídias aqui do Anísio Melo porque é um conteúdo muito bom de alta qualidade que vocês vão gostar viu beleza valeu até a próxima pessoal tchau 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 tchau